Música Então seguimos o segundo bloco do programa Líderes Empreendedores com a presença do pró-reitor Alexandre Zene, pró-reitor de Planejamento e Administração da Universidade Fevale. Oi Zene, tudo bem? Oi, Joma, tudo bem? Um prazer estar aqui. Nós também ficamos bem honrados da tua visita aqui no nosso espaço, né? Nosso, digo nosso mesmo, que é da Universidade Fevale. E vamos seguir falando um pouco do teatro, Zene, do teatro da Universidade. Como tu prevês o impacto que o teatro terá para a região? Não digo nem para a comunidade, para a região. Olha, Joma, para nós, a gente tem uma expectativa muito grande em relação ao teatro. A gente acha que a região vai ser muito impactada em relação à abertura do teatro, à oferta do teatro. Como é que a gente... Por que a gente acha que vai ser muito impactada? Porque, primeiro, assim, é uma proposta totalmente inovadora a partir das iniciativas que nós temos hoje. É uma proposta que visa trazer para o Novo Hamburgo e para a região ofertas de programas ou de atividades que hoje são impensáveis na região. Não tem nenhum espaço na região do Vale dos Sinos e talvez só em Porto Alegre que tenha uma proposta tão adequada a esse tipo de coisa. Então, deve impactar muito forte na questão da cultura, deve impactar muito forte na questão da economia, porque isso vai fazer com que gire, efetivamente. Deve impactar na questão da proposta de design arquitetônico do projeto. Então, são várias coisas que devem criar conceitos novos a partir do teatro. É um desafio muito grande. Embora ainda seja de uma incógnita, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Nós não frequentávamos esse tipo de espaço aqui. As pessoas que, em frequentar espaços assim, teriam que se deslocar a Porto Alegre ou para fora disso. Então, todo esse conjunto de iniciativas que está proposto do teatro, ela vem justamente nesse sentido, de trazer para a Fevalho uma possibilidade diferenciada. Não para a Fevalho, para a região uma possibilidade diferenciada. Ou seja, a Fevalho oferecer isso, juntamente com a parceria que está montando com a Opus. Eu acho que esse é o diferencial do contexto. Porque, de certa forma, está garantindo aqui para a região toda aquela oferta que, de certa forma, tem em Porto Alegre também, de cultura e de diversidade, para que as pessoas possam tornar seus dias melhores, enfim, sua qualidade de vida melhor. E projetos, peças e toda a questão cultural que a Opus traria já para Porto Alegre, então, na verdade, chegarão a Novo Hamburgo também, impactando na região. E seria essa a próxima questão, Zene, que eu queria abordar. E também o porquê da Opus. Como foi o desenvolvimento e como chegaram a essa parceria? Essa é interessante a pergunta, porque a Opus é que as pessoas veem a Opus agora, né? A gente está divulgando que há parceria com a Opus. Mas isso foi uma longa discussão, Joelma. Na verdade, a gente buscou outros produtores, outras empresas da área de promoção que teriam condições de assumir com a gente. Empresas locais, que talvez não tivessem a mesma condição, mas que também participaram de propostas. Empresas da região e até empresas de nível nacional, assim como a Opus. E a escolha da Opus, ela se deu muito pela afinidade, né? Muito mais do que pela proposta, que também é importante para a questão financeira, a questão estrutural, mas pela proposta que a Opus tem. A Opus hoje é uma empresa que está atuando no mercado nacional. Ela, em seguida, vai estar administrando seis teatros diferentes, em locais diferentes, dois em Porto Alegre, um no Rio de Janeiro, que está em fase de andamento, um em São Paulo, que é o do Bradesco, que já está constituído e é um dos melhores espaços do país, um em Natal, que é um espaço diferenciado dentro de um shopping também, Shopping Guararapes. E esse agora, em Novo Hamburgo, que também vai ser um dos melhores do país com proposta de teatro. Então, todo esse contexto para chegar até a Opus e escolhê-los como parceiros é que foi um trabalho grande, foi um trabalho de conversa, de ouvir propostas, de ouvir proposições, de entender se eles realmente conseguiriam trazer para a região uma oferta tão interessante de eventos, de espetáculos. E a Opus tem uma vantagem, como ela já administra um espaço, talvez ela consiga até otimizar esse processo para trazer, quando dizia, olha, vem uma turnê nacional, vai passar em Porto Alegre, vai passar em Novo Hamburgo, vai e assim sucessivamente. Então, todo esse contexto na escolha da Opus, ele foi pensado, ele foi medido, ele foi planejado antes de ser anunciado a Opus. A outra questão que a Opus traz para a gente, que o Alan até pode ter citado, é a contribuição que eles têm na experiência de montar a própria sala, né? Ou seja, tem questões importantes que talvez nós montaríamos e que depois não trouxessem o mesmo benefício que vai trazer com as contribuições que eles conseguem. Ou seja, a funcionalidade, o tipo de disponibilidade de espaços, o tipo de utilização de espaços, o tipo de acabamento do próprio teatro, e tudo isso acabou contribuindo, ou seja, acabaram trazendo um pouco desse normal também, né? Na verdade, a Opus tem 35 anos de experiência nesse cenário, então, com certeza, tem a contribuir, porque é uma área muito específica, muito técnica, com muitos detalhes imperceptíveis, mas que vão fazer a diferença do teatro. Sim, é verdade. Acho que esse é um mérito deles também, porque eles, não para além do espaço dos 35 anos, mas além disso, eles, de alguns anos para lá, eles mudaram o conceito de teatro no Rio Grande do Sul, ou seja, o conceito de espetáculo no Rio Grande do Sul. Passaram a operar num nível diferenciado. Então, isso é importante. Acho que a Fevalha e a Asperur tem esse mérito de escolher um parceiro que possa estar no mesmo nível, lógico que eles, na especialidade deles e nós a nossa, mas no mesmo nível conceitual. Porque isso também é importante, João, mas não adianta nós escolhermos um parceiro que vai contra os nossos princípios todos. Nós temos 40 anos, mais de 40 anos de existência e nós estamos formatados numa cultura, num nível de conhecimento, numa filosofia de trabalho e tem que vir alguém que vai se emparcerar com a gente que tenha esse mesmo conceito. Então, isso é fundamental. E, Zeni, é possível a gente trazer alguns números com relação a investimentos propriamente? É possível, João. Os números são um pouco assustadores para nós. Ele vai se constituir, certamente, no maior investimento que a Fevalha fez até hoje, num único espaço. O investimento deve passar de 35 milhões de reais. A gente está... Esses números não estão fechados ainda, João, porque uma obra só termina quando termina de fato, quando é inaugurada e olha lá. Então, esses números ainda estão sendo fechados, mas deve ficar em torno de 35 milhões de reais. Tem números bastante impressionantes de todo o contexto. O Alan deve ter falado isso. É um auditório grande, que tem mais de 1.800 lugares. E tudo isso precisa que ele venha acompanhado de qualidade da construção. Ou de qualidade de acabamentos, de infraestrutura, de questões acústicas, de questões cênicas, de questões de conforto, de questões de utilização. Então, esse dinheiro que está sendo empregado nesse contexto, ele se justifica, de certa forma. E, certamente, terá um retorno, né, João?